Você já ouviu falar da Costa Mac Games, a melhor loja de jogos digitais aí do Brasilis? Por coincidência, são parceiros do canal. E se você tá procurando algum jogo pro seu console aí em mídia digital, dá uma olhada nos preços deles lá. Você vai se surpreender. E pode confiar. O trampo dos caras é responsa. Vai lá. O tempo passou e agora, talvez, a gente esteja pronto pra falar um pouco mais com calma e um pouco mais abertamente sobre esse assunto da Last of Us Parte 2. Eu fiquei devendo a review depois que eu terminei o jogo. Eu já tô devendo outras reviews, como Ghost of Tsushima. Vai sair logo aí. Mas relaxa. Depois que eu terminei, como eu demorei um pouco, um tempo grande pra terminar, eu fiquei pensando, cara, se for pra eu tocar nesse assunto, eu preciso fazer do jeito certo. Preciso sentar, raciocinar sobre o assunto e aí fazer um vídeo sobre. Então cá estou eu aqui, às 5h20 da manhã. E por isso eu vou tá falando um pouco mais baixo. A voz parece um pouco mais cansada, desanimada, talvez. Mas é só porque eu tô falando baixo. Tá muito tarde. Mas eu senti que essa era a hora pra eu gravar esse vídeo, então eu tô gravando. Eu também não tô usando a minha câmera, como vocês já notaram. Eu só deixei uma live minha de The Last of Us Parte 2, da época que ele lançou, rolando aí no fundo. Então a gameplay pode não coincidir com o que eu tô falando. Minha face canta ali na tela, mas ela não tem nada a ver com o que eu tô falando também. É só pra ter uma imagem ilustrativa pra esse bate-papo aqui, porque o foco é o papo. Se você quiser só ouvir isso aqui como se fosse um podcast, fica à vontade. Adianto pra vocês também que talvez esse formato de vídeo assim, só gravando áudio, dessa forma mais calma, conversando apenas com vocês, talvez isso se torne um pouco mais frequente com o tempo. Isso porque eu sou uma pessoa muito ativa de madrugada, mas ao mesmo tempo de madrugada eu não posso fazer muito barulho aqui em casa. Então eu tô tentando achar um meio termo aí, quem sabe isso me possibilite uma frequência ainda mais alta de vídeos aqui no canal. Enfim, um pouco depois de eu ter terminado The Last of Us Parte 2 no YouTube, as minhas lives e tals, logo depois do lançamento, eu fiz uma postagem na aba comunidade do canal no YouTube, perguntando pra vocês, principalmente pra aqueles que não tinham gostado do jogo, qual era o motivo. Essa postagem teve mais de 100 comentários, e eu li todos com a maior atenção do mundo, e eram todos muito grandes. E nisso eu percebi uma coisa, as pessoas em geral queriam falar sobre esse jogo. Esse jogo incomodou ou agradou as pessoas de uma forma em que todo mundo sentiu vontade de se expressar sobre ele. E esse foi um dos motivos que me fez pensar se eu devia mesmo fazer esse vídeo naquele momento. Porque eu percebi que em geral, os fãs estavam de certa forma sensíveis ao assunto, queriam argumentar e contra-argumentar muito. E talvez mesmo que a minha opinião fosse coerente, talvez não fosse bem recebida por esses mesmos fãs. Como agora já passou um tempo, a gente já esfriou a cabeça, já pensou em tudo que tinha pra pensar, eu resolvi. Agora vou sentar, vamos... Enfim, já falei isso, né? Vamos lá. Desde antes do lançamento de Dela Salva Parte 2, as reviews e opiniões sobre o jogo se divergiam. Antes do lançamento, houveram alguns vazamentos, então algumas pessoas já sabiam de alguns acontecimentos, algumas pessoas ficaram sabendo sobre a história, enfim, quem sabe até conheciam alguém que recebeu o jogo antes e já estava jogando e acabou contando, enfim, eu não sei como é que funcionou. Mas houve uma discrepância nos resultados dessas reviews. Enquanto a mídia em geral estava avaliando muito positivamente o jogo, a maioria dos usuários não tanto. Isso até fez o Metacritic mudar as políticas deles de envio de review de usuário lá, agora tem que esperar um tempo para os usuários poderem enviar as reviews, tá ligado? Tem um tempo estipulado lá, não sei. Mas é pra evitar essas sabotagens de reviews que acontecem em alguns jogos. Eu, antes de pegar o jogo, percebi que algo diferente estava acontecendo na opinião das pessoas sobre esse jogo. A galera que estava recebendo o jogo antes do lançamento e jogando, estava comentando muito sobre ele em redes sociais, etc. E em geral eu estava vendo muito elogio extremo. Saca quando a pessoa fala que o jogo é uma obra de arte, que o jogo é impecável, que nenhum jogo vai ser tão bom quanto ele depois de jogar esse jogo, etc. Eu fiz um vídeo especial sobre esse assunto, até recomendo você que está ouvindo aí, você que está assistindo, procurar esse vídeo. O nome do vídeo é Opinião Não É Review, fique ligado. Nesse vídeo eu falo sobre as pessoas, principalmente as pessoas que recebem o jogo antes da data de lançamento. Com esse recebimento pode ocorrer alguns fenômenos que podem influenciar na opinião da pessoa, quando ela vai fazer uma review de alguma coisa. Principalmente sendo algo que ela já é tão fã. No caso do The Last of Us, vamos falar assim, imagina você, Joãozinho Gameplays aí, recebe o jogo da Playstation antes do lançamento. E você sabe que você é o primeiro de todos os seus amigos, ou pelo menos da maioria deles, que está jogando o jogo. Mas você não pode ficar contando para ninguém, você não pode chamar os seus amigos para jogar, você não pode emprestar a sua conta para ninguém. Isso já causa uma inflação no seu ego. Eu acho que essa palavra não era certa se usar aqui, mas enfim. Isso infla o seu ego já de início, fazendo você inconscientemente acreditar que você, talvez em algum aspecto, um pouco maior que a maioria dos outros. Um pouco melhor. Simplesmente por você estar jogando o jogo antes do lançamento. E aí a sua opinião desse jogo já vai ter esse peso emocional dessa sua experiência de estar jogando, degustando aquele jogo bom antes de todo mundo. E agora você pensa, The Last of Us, o que era The Last of Us antes de The Last of Us Parte 2? Era um jogo onde as pessoas tinham medo de falar que não gostavam do primeiro. E eu conheço gente que não gosta do primeiro jogo. Mas essas pessoas não emitiam essa opinião por medo de, entre aspas, medo, e entre aspas também lixação virtual. Afinal de contas, todo mundo amava esse jogo, era considerado uma obra-prima, e quem falasse mal estava errado. Era assim que funcionava. E agora imagina você, recebendo o jogo antes, já com esse sentimento, e aí você pensa, Eu tenho que gostar desse jogo, porque eu não posso falar que eu não gostei. Senão a galera vai me odiar. Isso pode rolar. Não digo que vá rolar com você que está ouvindo, mas você entende que é possível que isso aconteça. Então assim, eu podia citar vários fatores, acredito que tem vários mesmo, que podem influenciar uma opinião como de alguns influenciadores elogiando absurdamente o jogo antes do lançamento, e na verdade, não ser exatamente aquilo que ele estava sentindo. Inclusive, quando eu termino de jogar algum jogo, recentemente terminei Ghost of Tsushima, e os caras vêm falar, e aí Everton, você acha que ele é melhor que The Last of Us? Você acha que é melhor que Final Fantasy? Você acha que é melhor que não sei o que? E aí, de início, você sempre fica cogitando, Cara, é muito bom mesmo, será que ele é melhor? Porém, eu não gosto de dar a minha opinião nessa questão, porque eu acabei de jogar Ghost of Tsushima. Ele era um negócio que estava na minha cabeça, no meu coração, eu estava sentindo ainda aquele jogo. Quem sabe daqui um mês, dois meses, a minha opinião muda. Então isso também, esse fator de ser o jogo que você está jogando agora, que você acabou de terminar de jogar, Isso agrava bastante na medição de gostar ou não do jogo. E quando você manda para um público muito maior, a galera que teve que pagar pelo jogo, que recebeu só no dia do lançamento, ou até depois com atraso de lojas para entregar na casa deles, Essa galera já joga o jogo mais na calma, sem esse sentimento de estar jogando antes de ninguém, sem o sentimento de ter que omitir uma opinião que outras pessoas não discordem absurdamente. Enfim, essa pessoa pode avaliar um pouco mais só pela sua experiência pessoal, e por isso as notas divergem tanto, tá ligado? Outras pessoas também dizem que muito da mídia, muito da opinião de influenciadores, inclusive já falaram sobre mim, que a opinião é comprada, que ela é paga, ou falar sobre tal jogo é uma ação paga pela empresa. Um exemplo recente meu foi Ghost of Tsushima e Assassin's Creed Valhalla. Eu fiz uma série de vídeos sobre Assassin's Creed Valhalla, falei alguns pontos que eu não gostei, falei vários pontos que eu gostei depois que soube mais do jogo, e por último eu fiz um vídeo falando dos defeitos de Assassin's Creed Valhalla. É um vídeo inteiro só falando dos defeitos. E logo depois que eu joguei as primeiras lives de Ghost of Tsushima, eu fiz um vídeo também, de certa forma, defendendo o jogo, porque ele tava sendo muito criticado, dizendo que era feio e etc. Fiz um vídeo sobre isso, de certa forma, defendendo ele. Então o cara cai no meu canal, ele assiste o vídeo do Ghost of Tsushima elogiando, vê o vídeo só dos defeitos de Assassin's Creed Valhalla e não vê o resto. Esse cara vai lá e comenta no meu vídeo do Assassin's Creed falando, olha só que absurdo, como no Ghost of Tsushima recebeu pra falar bem do jogo, ele falou bem. Agora em Assassin's Creed Valhalla, olha, ele tá falando mal de besteirinha. Porque tem várias coisas bobas mesmo que eu critiquei lá, e eu falei isso no vídeo, que eram coisas bobas. Mas fazer o quê? Eram coisas que eu queria criticar. Só que acontece que, por exemplo, dentro desses dois jogos, a única empresa dessas aí que sequer me manda jogo pra jogar de vez em quando, é a Ubisoft. A Playstation mal me responde e-mail. Então não, eu nunca fui pago pra elogiar Ghost of Tsushima, só coincidiu de que eu queria elogiar ele e queria apontar os defeitos de Assassin's Creed Valhalla. Talvez exatamente por eu gostar tanto de Assassin's Creed como eu gosto, eu sentia mais a necessidade de apontar os problemas pra, quem sabe, mostrar a minha visão de que seria um jogo cada vez melhor dentro da saga que eu gosto. A gente fica mais exigente com aquilo que a gente gosta, isso é fato. Mas sobre esse lance de mídia paga, eu nunca fui pago pra falar de jogo nenhum, já recebi jogo, mas nunca fui pago, e nenhuma empresa nunca me pediu pra falar bem ou mal sobre qualquer conteúdo. Só me entregam, falam, faz o seu conteúdo. E também nunca serei pago, porque uma coisa que eu prezo muito aqui é que vocês confiem naquilo que eu tô falando. Então 100% das vezes vai ser aquilo que eu penso. Nunca vou ter sequer coragem de aceitar o pagamento de alguém pra manipular a minha opinião, cara. E agora a gente vai pra parte um pouco mais cabeluda da situação, que é sobre os jogadores que ficaram revoltados, né? Existem vários motivos que eu acredito que possa ser um motivo. Lembrando que eu fiz um post e perguntei pra galera. Então, muito, a maior parte do que eu falo aqui é baseado no resultado dessa pergunta, na leitura das opiniões em geral das pessoas que me acompanham. Foi a conclusão que eu cheguei, certo? Então não é que eu não tô tirando nada do nada aqui. Não é nenhum dado tirado do céu. Eu peguei tudo da opinião da galera mesmo. O primeiro dos fatores que eu imagino que possa ter incomodado muita gente é que o jogo aborda, de certa forma, espectros políticos, né? Aspectos políticos também. Mesmo dentro de um contexto pós-apocalíptico do jogo, ele trata muito sobre assuntos políticos. Ele pega muito as questões de esquerda e de direita. O sistema de ditadura ou de comunismo, tá ligado? Ali, por debaixo dos panos, sem usar os termos, ele usa essas características aí pra ditar o andamento da história. E a gente sabe que nos tempos que a gente vive, política incomoda muita gente. E pode ser até inconsciente. A pessoa se incomodou e nem percebeu que foi por isso, tá ligado? Às vezes a própria ideologia incomoda. Não precisa de um título. Outro motivo que, de fato, esse eu vi incomodando muita gente foi a inserção do tema LGBTQ+, eu não sei mais essa sigla. No jogo, a gente tem exemplo de bissexualidade, de homossexualidade e de transgênero também. E isso, de fato, ele gera um certo incômodo pras pessoas que não são acostumadas com isso. Eu vou tentar ser o mais leve nesse assunto possível. Eu, por exemplo, cresci numa casa onde a chamada, hoje, homofobia era algo normal. Não era tratado como uma fobia. Não era tratado como algo necessariamente ruim. Então, você podia, digamos assim, fazer piadas sobre homossexual, falar viadinho, falar bicha. Todos esses termos pejorativos que, hoje em dia, não são muito bem utilizáveis, socialmente falando. Você usava isso e as pessoas não entendiam como necessariamente uma forma de ofensa. Mas tem um motivo para isso. É porque a maioria dessas pessoas não se encaixavam dentro desse quadro, dessa comunidade. Era totalmente uma sociedade alternativa e distante da nossa realidade. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a gente discute o fato de a palavra pejorativa referente aos mongóis, se ela devia ser proibida, utilizada ou não, se tem maldade ou não na utilização dessa palavra. E ela não parece ter maldade no geral porque a gente já sabe a intenção dela e porque os mongóis estão na Mongólia, que é muito longe daqui. Então, eles não fazem parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. E por isso, a utilização da palavra fica um pouco mais leve. É a mesma coisa. Ao crescer, eu fui percebendo, aos pouquinhos, que usar tais termos, fazer tais piadas, eram ofensivas para algumas pessoas. E não é porque essas pessoas estavam sendo frescas, tá ligado? Não é a mesma coisa que, quando eu era pequeno, eu era zoado de gordo e isso fazia com que eu não tivesse nem coragem de fazer educação física sem camisa. Não tirava, de jeito nenhum, porque eu tinha vergonha. É um pouco mais pesado, porque isso não se trata de estar, de estar gordo, de estar fedendo, de estar com mau hálito. Isso se trata de ser. E quando você trata o que a pessoa é como algo ruim, isso pode causar muito problema para a pessoa que está ouvindo isso. Seja problemas psicológicos, seja conflitos de aceitar a si mesmo e etc. Enfim, me aprofundei demais nisso. O que eu quero dizer é que, quando eu era mais novo, eu não vi a maldade em usar palavras como traveco, como sapatão. Palavras que hoje em dia eu entendo por convivência com pessoas que estão, que são desse meio, que são palavras que magoam, que são palavras que quase sempre são ditas a essas pessoas e quase sempre foram ditas a essas pessoas como uma maneira de ofensa. Então, não é que você falando a palavra significa que você não suporta homossexuais. Às vezes, você só não está se ligando no peso que essa palavra tem. Então, é difícil de você lidar se é realmente o preconceito que rolou com The Last of Us ou se é só essa zoeira inconscientemente ofensiva. Porque o que eu mais via era comentários sobre Ah, o jogo das lésbicas, o jogo de sapatão, ah, não sei o que, tal personagem é traveco, esse tipo de coisa, eu estava vendo muito frequentemente. E eu ficava pensando, caraca, mano, como é que essa galera consegue não se ligar que isso é ruim? Só que eu não posso julgar, porque essas pessoas também, elas talvez estejam na mesma bolha social que eu estava quando era criança, quando era mais novo. E eu não via maldade em falar isso. E essas pessoas simplesmente podem não estar vendo maldade. Mas, existe sempre a possibilidade de ser preconceito enraizado. Então, esse tipo de coisa, a gente sabe. Tem gente que não suporta homossexuais, tem gente que não suporta a ideia de que uma pessoa trans, ela não se identifica mais com o seu gênero biológico de nascença, digamos assim. Você não fala que é um homem que virou uma mulher. Você fala só que é uma mulher. Só que nem todo mundo está dentro dessa bolha mais aberta, né? que abrange mais tipos de pessoas na sociedade. Então, esse pode ser um fator, sim. Eu acho que é um dos fatores fortes, na verdade. Mas não dá pra julgar todo mundo. Porque o sentimento que a pessoa tem quando fala tais coisas também pode contar. E esse tipo de coisa, às vezes, em muita gente, causa uma estranheza inconsciente também. Assim como aquele lance da política. Às vezes, a existência de tais coisas incomoda uma pessoa por ser diferente. E não necessariamente por maldade, saca? Cara, é um assunto tão complicado. Dava pra passar horas aqui falando sobre isso. Outro motivo, que aí já não enquadra no LGBT, mas tinha gente ainda que enquadrava, é o caso da Abby, que foi uma personagem colocada dentro do jogo com um aspecto físico que não é o esperado pelas pessoas quando vêem uma mulher no videogame. Ou ela é uma mulher delicada, ou é uma mulher muito gostosa, ou é uma mulher simples. Mas quase nunca você vê uma mulher como a Abby. É uma mulher. Não é gay. Não é bissexual. Não é trans. Não é nada. Ela só é musculosa. E forte. E não tem muita frescura. É só isso. De todo o resto, na personalidade dela, ela é uma mulher. Uma mulher comum. Fisicamente, ela tem músculos. E é só isso. E isso causou incômodo em muita gente. Tirando o fator, que eu vou falar mais pra frente, mas eu vou avisar, porque é spoiler, por enquanto eu tô livrando vocês de spoiler, mas daqui a pouco a gente vai ter que falar. Tirando o fator que envolve o spoiler, o resto que eu vi era puro preconceito com a aparência física da Abby, o que é besteira. Mas também pode levar a opiniões negativas sobre a parada. Imagina o cara que soma todos os fatores, né? Mas enfim. Outro ponto delicado que o jogo toca é o feminismo. E isso é mais simples de eu falar aqui. É basicamente o fato de que algumas pessoas ficaram incomodadas de como os homens pareceram diminuídos dentro do jogo. De certa forma, parece que forçaram para as mulheres serem fodas e os homens serem merdas. Até certo ponto, eu concordo, mas eu não vejo um problema nisso. Acredito que possa parecer meio forçado até certo ponto. Quando a quantidade de mulher é muito mais discrepante, quando todos os líderes basicamente são mulheres, ficam um pouco... Saca, não chega a ser ruim, mas é muito na cara dura. Não é tão natural. E é isso. Só que todos esses assuntos que eu tratei antes aqui são assuntos muito delicados, assuntos muito em alta na sociedade do mundo hoje em dia. E eles são difíceis de discutir. Peço perdão, inclusive, se eu ofendi alguém, tá? Não era a intenção de fato. Só sou um cara burro tentando explicar meu ponto de vista. Só que o jogo trata de todos esses assuntos sem ser de uma maneira forçada, tirando o feminismo que é um pouquinhozinho. O resto passa despercebido, como eu usei de exemplo várias vezes o lance do LGBT. Durante um trecho do jogo, você passa por uma rua onde uma das faixas de pedestre da rua estava pintada com a bandeira LGBT, o arco-íris. E aí você passa com a Ellie e a Dina juntas. Você sabendo que elas são um casal homossexual, você imagina que passando por ali elas vão falar alguma coisa. Eu mesmo passei por ali, parei em cima da faixa, tirei foto e fiquei esperando. E nada, nenhum comentário, zero. E por que isso acontece? Porque elas cresceram num mundo onde isso, sei lá, é só um instinto, não faz parte mais de uma discussão social. As pessoas não estão preocupadas com quem quem vai ficar, tá ligado? Tem problemas maiores rolando no mundo hoje. Hoje não, né? Na época delas. Enfim, vocês entenderam. Então isso não é uma coisa a ser comentada, saca? Não tem importância. Bem como é levado o jogo inteiro, eles não falam nada. Mas enfim, outro ponto que também é sensível, eu esqueci de incluir antes de comentar sobre todos os pontos, é o uso de drogas. Que na verdade, eles deixam explícito e mostram o consumo de cannabis, de maconha. A Ellie e a Dina fumam em um momento do jogo, tinha gente falando que isso era apologia e etc. Mas nesse caso, é bom levar em consideração que em muitos países já é liberado. Então, não existe problema nisso. Segundo ponto, é que eles vivem num mundo pós-apocalíptico. Essas leis não valem mais pra eles, então, tá tudo certo. E terceiro ponto, o jogo é pra maiores de 18 anos. E por isso, a gente leva em consideração que essas pessoas, elas sabem diferenciar o que é olhar uma pessoa fumando e sentir vontade de fumar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora, a partir de agora, vai começar a ter spoiler. Então, se você não quer ter spoiler do jogo, talvez, não precisava nem estar explicando, talvez, eu não sei, porque já faz um tempão que lançou e você tá aqui até agora vendo um review sobre o lance do The Last of Us, mas eu vou começar a dar spoiler a partir de agora, tá bom? Então, se você não quer tomar spoiler, fica à vontade pra fechar o vídeo, deixa o like aí e a gente se vê na próxima, tá bom? Enfim, vamos lá. Outro ponto muito pesado, que pesa muito na opinião dos jogadores e isso eu vi, é a morte do Joel. E isso engloba tudo que envolve a morte dele. Quando ela acontece, como ela acontece, porque ela acontece, quem faz tudo, tudo que engloba a morte do Joel é criticado pelos fãs. E eu percebi muito isso e existem muitos fatores que podem fazer com que essas pessoas não consigam se sentir confortáveis com essa despedida, tá ligado? Porque é um personagem que todos amavam do primeiro jogo, todo mundo que era fã do primeiro jogo amava o Joel, todo mundo se preocupava muito com o Joel depois do final do primeiro jogo, todo mundo ficava se perguntando e agora, cara, será que ele vai se ferrar porque ele mentiu pra ela? E aí, com três horas de jogo em The Last of Us Parte 2, o jogo tira ele da gente de uma maneira brutal, repentina e de certa forma pra algumas pessoas má explicada. Vamos lá, resumindo o que acontece é que o Joel é pego de surpresa por uma horda de zumbis enquanto a Abby tava indo pra matar ele. Ela por um acaso acaba cruzando com o Joel e o Tommy fugindo também da horda de infectados e eles se ajudam a fugir. Sem muito lugar pra ir, ela diz que tinha a cabana que ela tava com os amigos que lá era seguro e eles podiam ir junto então eles foram. E aí é apontado o primeiro erro pelos fãs porque de acordo com os fãs o Joel jamais iria num lugar com pessoas que ele não conhece confiaria em uma pessoa que ele nunca viu e etc. Aí lá dentro rodeado por amigos enfim, rola toda a merda que rola a Abby acaba matando o Joel na frente da Ellie e tal, enfim. E o argumento, o maior argumento aí tirando o tempo que foi muito rápido muito cedo que acabaram matando ele é sobre esse lance dele ter confiado em alguém estranho mas é importante a gente levar em consideração o tempo que se passa entre uma coisa e outra. Ele já tava em Jackson há acho que 5 anos e isso às vezes é um tempo suficiente não só pra o cara dar uma relaxada com as coisas porque tem vários fatores que fazem a pessoa poder relaxar numa situação dessa. primeiro ele já tinha passado pela situação mais extrema da vida dele que foi com a Ellie no The Last of Us Parte 1. Ele já foi pra Jackson no final do primeiro jogo com a intenção de descansar de se aposentar e falar não, agora eu vou ficar tranquilo em casa. Dentro de Jackson existiam muitas pessoas existia uma cultura que um garantia a segurança do outro e lá também eles tinham o costume de abrigar sobreviventes que chegavam até a cidade. Então aos poucos durante 5 anos a pessoa vai mudando um pouco a maneira de pensar e de um cara rancoroso que não confia em ninguém ele pode passar a um cara que tem esperança de salvar a maior parte dos sobreviventes que aparecerem de um cara que não piscava que dormia de um olho aberto tá ligado? Ele pode passar a ser um cara que tá relaxado na varanda tomando café e tocando violão. 5 anos é muito tempo principalmente pra alguém que quer parar e descansar. Então isso pode acontecer é um vacilo rápido e se vocês percebem no jogo mesmo tendo vacilado ali dentro da casa quando ele tá cercado e ele vê que ele tá cercado ele já sabe que deu merda então ele ainda tá esperto ele só vacilou relaxou e vacilou. E aí o último argumento dos fãs é justamente sobre o roteiro ser ruim e esse ponto que eu mencionei aqui ele é um deles essa perda do Joel aí que é o que motiva o jogo todo ela serve muito bem pro seu propósito e ela revela muito da personalidade do jogador que tá jogando nesse caso. Algumas pessoas não conseguiram gostar do jogo de maneira alguma simplesmente pelo fato de terem perdido o Joel no início. Outros jogadores como eu foram moldando os acontecimentos moldando os sentimentos durante o jogo outros foram completamente carregados com a intenção do jogo e esses jogadores eles testem opiniões diferentes sobre a obra inteira porque esse é o ponto ponto chave a maneira que você lida com esse ponto chave vai ditar o resto do jogo. A pessoa que não conseguiu gostar do jogo por causa dessa perda geralmente tende a ser a pessoa que não consegue deixar as coisas pra lá. Aquela pessoa que se estressa com você hoje e guarda rancor pro resto da vida. Aquela pessoa que tem muito mais dificuldade de sei lá a superar um problema como um término de namoro saca? A pessoa que fica há anos sofrendo porque terminou com aquela pessoa que ela gostava essa pessoa com essa característica de personalidade ela tem um pouco mais de dificuldade sim de superar um acontecimento como esse e seguir em frente. Então talvez o tempo do jogo não seja o suficiente ela termina o jogo e ainda não superou aquilo. Já pessoas como eu por exemplo eu sou uma pessoa mais calma e observadora aquilo aconteceu e eu não gostei eu não me senti bem e eu fiquei com raiva eu queria me vingar saca? Nas primeiras horas de vingança eu queria com sangue no olho ir atrás só que depois eu parei e pensei tá mas e se essa pessoa tem motivo? Qual é o motivo? Será que eu não tô só sendo egoísta de achar que a pessoa que eu gosto morreu então a outra tá errada? Às vezes a pessoa que eu gosto tá errada também e a gente sabe que o Joel erra a gente viu isso no primeiro jogo e todas as histórias que a gente ouviu falar dele ele não era uma pessoa muito legal antes de conhecer a Ellie então eu me torno essa pessoa um pouco mais analítica quando o jogo me colocou pra jogar com a Abby eu não gostei não queria mas eu não queria porque eu tava odiando a Abby é só porque eu não achava ela interessante mas eu queria também ver o lado dela conhecer se me convenceu ou não aí já é outra coisa e aí você tem o terceiro perfil de pessoas que são aquelas que são um pouco mais guiadas um pouco mais manipuláveis sentimentalmente pela narrativa porque são as pessoas que vão ver acontecendo vão chorar com o acontecimento vão ficar com o olho sangue no olho atrás de vingança logo depois e quando conhecer a história da Abby vão se convencer por ela e entender o lado dela quando eu disse manipulável eu não quero dizer alguma coisa ruim tá? Às vezes é até bom você ser carregado pela história dessa forma você sente muito mais e a história foi feita pra carregar dessa forma então você tá curtindo da maneira certa então o comportamento dessa pessoa ele vai refletir no resto da experiência e é por isso que diverge tanto a opinião porque cada pessoa é de um jeito cara nem todo mundo pensa da mesma forma cada um lida com os problemas da mesma forma a morte do Joel é um problema é uma coisa a ser lidada acredito que o grande problema do roteiro nessa questão toda é a motivação o ponto chave que usaram pra convencer que a Abby tem suas razões tá ligado? foi ali que eu não engoli a história em The Last of Us no primeiro jogo quando a gente acorda com o Joel no hospital a Marlene tá falando com a gente dizendo que vão tentar fazer a vacina com a Ellie que não é garantido e que ela não vai sobreviver a essa tentativa o Joel olha pra ela e fala então peraí se não é certo então eu não quero fazer eu vou pegar ela e vou embora e a Marlene fala não você não vai ela botou o pau na mesa e ela decretou que ele não ia tirar ela de lá e aí mano depois de tudo que eles passaram você chegar pra um cara como o Joel e falar não você não vai ah mano eu quero ver se não vai e esse é o nosso sentimento quando a gente tá jogando quando a gente sai por aquele hospital matando todo mundo a gente sai pensando nisso vamos ver se eu não tiro ela daqui eu vou tirar sim e aí no The Last of Us Part 2 eles apresentam o lado da Abby desse acontecimento que o cirurgião que ia fazer o negócio com ela é o pai da Abby esse cara é o cara que na primeira vez que a gente chega lá pra resgatar ela ele pega o bisturi e aponta pra gente dizendo que a gente não vai tirar ela de lá essa é a perspectiva que a gente tem mas no The Last of Us Part 2 eles tentam vender o discurso dele com a Marlene de uma forma mais suave quando ele pede pra Marlene pra poder usar a menina diz que ela vai morrer e a Marlene não quer e ele insiste e até que ela aceita pesarosa não querendo aceitar ela tudo bem aceita até quando ela concorda pela última vez ela nem fala nada ela tá de costas e acena com a cabeça saca? tipo ela não quer mas tudo bem é pelo bem maior e aí como é que pula disso? de uma mulher pesarosa não querendo permitir que aquilo aconteça pra uma que chegou botando pau na mesa pro Joel então assim a gente entende que o pai da Abby foi morto pelo Joel porque ele entrou em rampage e foi enfim só que o rampage do Joel ainda é completamente justificável pela maneira que as coisas aconteceram com ele qualquer um faria daquela forma então a proposta do jogo de falar olha aqui você tá você tá doído pelo Joel mas ele também errou olha como ele fez cagada ele destruiu uma família também foi isso que a Abby fez voltou e destruiu a sua e ali começou o ciclo de vingança né porque daí o Joel vai lá e destrói a família da Abby a Abby vem e destrói a família da Ellie a Ellie vai e destrói a família da Abby de novo porque eram os amigos dela a Abby volta e mata mais gente que a Ellie gosta a Ellie volta pra matar a Abby e lá no final se ela tivesse matado a Abby de volta ia voltar o molequinho e ia se vingar da Ellie ia continuar esse ciclo é sobre isso a história do negócio e eu não acho que isso tenha sido feito errado algumas pessoas também citam o exemplo do Tommy que no início do jogo logo quando o Joel morre a Ellie chama ele pra ajudar ela a se vingar de todo mundo e ele diz que não no dia seguinte ela fica sabendo que ele foi foi sem ela e ele mata uma galera lá na fúria mesmo só que muita gente não considera essa parte de que ele foi e matou uma galera porque depois que a Ellie acaba voltando pra casa e tá de boa lá com a Dina ele chega pra falar lá no ouvidinho dela aqui ó você me prometeu vingança cadê a vingança ela tá viva e aí teve gente que achou estranho porque de início ele não queria ir de repente ele tá aí insistindo e cobrando só que tem que levar em consideração que imagina que naquela noite ele voltou pra casa e pensou e pensou e decidiu que queria essa vingança foi atrás se arriscou matou uma galera dos caras lá voltou e não adiantou de nada e ele tava machucado não podia mais voltar então é lógico que ele ia cobrar da Ellie ele já tinha mergulhado de cabeça ali tá ligado senão ele não teria ido atrás e matado toda aquela galera por conta própria então não é forçado é bem explicado e aí outro argumento sobre a história sobre a Ellie ter ido feito tudo que fez pra chegar no final e desistir deixar a Abby ir embora e na verdade eu acho que aquele foi o único momento de lucidez da Ellie do jogo inteiro porque o jogo inteiro ela foi no ódio quando ela deixou o ódio de lado ela ficou com arrependimento algumas pessoas dizem que ela não devia nem ter saído da fazenda com a Dina mas naquele momento da fazenda com a Dina a Ellie ela tá já com problemas psicológicos sérios porra brother ela entra no celeiro com o bebê no colo tem umas visões do Joel morto e de repente ela tá berrando no ouvido do bebê porque ela surtou então daquela forma se ela não tivesse ido atrás da Abby de novo pra encerrar o assunto de uma forma ou de outra em um, dois meses a Ellie teria cometido suicídio lá naquela fazenda e não seria um final nem um pouco feliz ela precisava dessa última ida porque da última vez que ela viu a Abby saiu vencendo a Abby saiu andando enquanto ela tinha sido esfaqueada tinha sido arrebentada na porrada que inclusive foi um momento que eu não gostei do jogo saca eu não gostei de ter que controlar a Abby naquilo mas enfim mas dessa segunda vez quando ela chega lá que a Abby tá toda ferrada ela vê que já era e ela percebe que o Joel não ia gostar daquilo e também talvez tenha percebido que ia continuar o ciclo de ódio ciclo de vingança e porra honestamente se tivesse sido de qualquer outra forma esse final teria dado ruim tá ligado deu ruim? deu mas foi talvez o menor e aí o último ponto que eu vou citar aqui que reclamaram bastante pra mim foi o fato do jogo forçar a gente jogar com a Abby mas isso é difícil de criticar mesmo eu também não tendo curtido quando eu fiquei sabendo que ia jogar outra metade do jogo com a Abby eu dei uma desanimada até porque eu não queria eu achava ela desinteressante ela me ganhou um pouco ao longo da gameplay dela mas terminei o jogo ainda não convencido pela Abby então assim é uma coisa meio ruinzinha mas era necessária pro jogo se não fizessem isso a história ia ficar mal contada e aí sim o roteiro ia ficar forçado então eu acho que parte mais daquele bom senso da gente entender que é assim que os desenvolvedores querem o jogo então quem sou eu pra reclamar e dizer que não devia ser assim tá ligado? importante a gente respeitar a ideologia do jogo a ideia dele e aí em conclusão cara o jogo é ruim? bom nem um pouco eu também não acho que ele seja um jogo perfeito não acho que ele seja o melhor jogo já feito mas eu achei ele muito satisfatório inclusive a história dele pra mim ela é mais satisfatória que a história do primeiro jogo acho que toda a mágica do primeiro jogo é a construção do relacionamento da Ellie com o Joel mas a história em si mesmo ela é complementada com o 2 e é isso cara não tem como o jogo ser bom pra todo mundo ele vai ser excelente pra alguns e péssimo pra outros e meia boca pra alguns outros também e isso é bom cara e por que que é bom? porque o jogo ele teve coragem de arriscar em um mundo onde todo mundo joga na segurança todo filme todo jogo todo conteúdo de entretenimento seguem a mesma receita que é uma receita que funciona e um jogo que chega aqui quebra a expectativa de até até mesmo dos fãs sabendo fazer isso de uma maneira que não fique ruim nunca vai agradar todo mundo tem algumas pessoas que vão de fato achar ruim isso mas as pessoas que gostarem geralmente vão acabar gostando mais ainda do que gostariam se fossem seguindo aquela receita e eles podiam ter jogado no seguro podiam ter jogado a segurança e ó deixa o Joel e a Ellie no jogo inteiro de novo continua depois vamos lá mas não foi o que eles quiseram fazer e eu admiro muito os produtores do jogo por isso a coragem de arriscar com uma franquia que é tão querida pra mim só agregou ao valor da obra e aí a última pergunta pra encerrar será que vai ter uma continuação? como seria uma continuação? algumas pessoas cogitavam a possibilidade de haver uma continuação jogando com a Abby como protagonista e não a Ellie e cara eu veria veria sentido nisso mas não era o que eu queria ver a continuação ideal pra mim seria dali alguns 20 20 anos sei lá 30 anos você pega um futuro distante onde a Ellie já tá idosa onde ela voltou pra Jackson e eles foram reconstruindo as coisas lá onde o mundo tá começando a se livrar dos infectados e de toda essa praga que tomou conta do mundo talvez sendo o protagonista o filho da Dina tá ligado que tinha acabado de nascer no final do 2 a Ellie agora mais velha experiente tomando conta da cidade no lugar da Maria que acabou falecendo já faz tempo de velha e como eu disse depois de várias décadas a humanidade começando a se reconstruir a reconstruir cidades a enfim voltando literalmente a ativa e aí pra encerrar com chave de ouro a Ellie morrendo já idosa ela consegue finalmente ceder a sua própria vida pra um bem maior onde as pessoas já tem certeza que vão conseguir desenvolver uma vacina se conseguirem usar o DNA dela e aí você encerra a série toda dessa forma a Ellie ainda fazendo o que ela devia ter feito no primeiro jogo o que ela sempre quis fazer que seria salvar a raça humana e é isso gente é isso que eu acho sobre o The Last of Us Parte 2 o que eu acho que devia podia ter uma parte 3 aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo ele foi diferente foi longo mas eu espero que tenha sido legal de ouvir ou assistir eu não sei como você fez aí comenta aí embaixo o que você acha se você ainda quer dar sua opinião sobre o jogo se você acha que eu falei besteira pode comentar é só comentar com respeito que todo comentário é bem vindo e honestamente falando principalmente os que discordam de mim adoro os comentários que discordam porque é assim que a gente fica um pouco mais inteligente é assim que a gente adquire conhecimento conhecendo a opinião de pessoas que discordam da gente certo e é isso aí gente um abraço pra todo mundo tamo junto muito obrigado por terem assistido ou ouvido esse vídeo aqui e até a próxima falows e aí Legenda Adriana Zanotto